Laringoalácea foi pela primeira vez descrita em 1853 por Barthes e Hillett, e esse termo foi cunhado lá em 1942 por Jackson, Chevalier Jackson e seu filho. Então, Laringoalácea nada mais é do que o colapso das estruturas supraglóticas durante a inspiração. Ela é a principal causa de estridor, principal causa congênita de estridor na infância, mais de 50%. Então, se num paciente que você não dispõe da nasofibrilolaringoscopia e precisa pensar no principal diagnóstico diferencial, sempre vai ser Laringoalácea. Falando do quadro clínico da Laringoalácea, então ele é aquele estridor, ele é mais inspiratório, agudo, com alguns fatores de piora. Quais são esses fatores de piora? Quando a criança fica mais agitada, ela tem uma demanda respiratória maior, quando ela tá chorando, por vezes quando ela tá mamando também, pode piorar esse estridor, tá? Ele é mais prevalente no sexo masculino, com a diferença de 2 para 1. E ela é autolimitada. O que significa isso? Que na maioria dos casos, ela vai acabar se resolvendo sozinha. Então, ela tem um início aproximado ali entre a segunda, a quarta semana após o nascimento, ali no primeiro mês, tá? Vai piorar lá por volta do sexto, oitavo mês, por conta desse aumento da demanda respiratória da criança. E, na maioria das vezes, resolve entre 1 a 2 anos de idade, tá legal? Lembrando, tô falando, a maioria das vezes, quase 90% das vezes, mas alguns casos não tem uma evolução tão boa. Importante lembrar a associação da laringomalacia com a doença do refluxo gastroesofágico, em até 80% dos casos, tá? Esse artigo é bem interessante. Eles fizeram um consenso com algumas recomendações para a laringomalacia desse grupo de otorrinopediatria internacional de otorrinopediatria. E a gente vai miuçar um pouquinho melhor ele, tá legal? Aqui, acho que vai ficar pequeno para vocês, mas não se preocupe que vou aumentar aqui esses quadrinhos, tá? Então, basicamente, eles separam a laringomalacia na apresentação clínica em três subdivisões, tá? Então, a laringomalacia leve, moderada e grave. Essa é a apresentação clínica, tá? Então, a laringomalacia leve, o que ela é? Após o diagnóstico nasofibrolaringoscopia, você viu que tem um prolapse, um amolecimento das estruturas sufraglóticas. Você vai classificar ela em leve, quando apresentar apenas um estridor inspiratório, sem outros sintomas ou alterações da via aérea. Você já vai começar a pensar numa laringomalacia moderada, se além desse estridor, a criança apresenta tosse, engasgos, regurgitação, dificuldades para alimentação. E, nos casos mais graves, também pode apresentar apneia, cianose, dificuldade para ganho pôndero estatural. Então, aquela criança que não consegue ganhar peso, hipertensão pulmonar, corpo pulmonar, desaturação. Então, tudo isso daí já leva, acende aquele sinalzinho vermelho para a gente pensar na laringomalacia mais grave. E, agora, diferenciando a classificação clínica desse paciente com a sua classificação anatômica. A principal classificação que a gente acaba usando na prática clínica é a classificação de Owlney. Então, ela é mais simples, a gente consegue utilizar e reproduzir em larga escala. Existem várias classificações, depois, se vocês forem buscar isso, tem N classificações. Mas, o que a gente acaba adaptando no nosso serviço e na prática clínica é essa daqui. Então, basicamente, como que ela divide a laringomalacia? Ela vai dividir a laringomalacia em três tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que é o tipo 1? É o colabamento das estruturas sobrejacentes da região da aritenoide. Então, seja cartilagens acessórias ou um excesso de mucosa ali naquela região. O tipo 2 é o encurtamento das pregas arepiglóticas. E o tipo 3 é a queda posterior da epiglote ali no ádito laríngeo. E eu vou mostrar esses três tipos para a gente conseguir diferenciar legal. Então, aqui, imagens dessas três alterações. E aí, eu gosto de usar um mnemônico também, igual aquele do Spex. Mas, esse mnemônico, eu pensei ali com carinho para mostrar para vocês. Ainda não está patenteado, mas acho que vai ajudar vocês a gravarem. Então, tipo 1, é aquele colabamento, aquelas estruturas que ficam mais moles. Lembra o bonecão do posto. Tipo 2, é aquele estrangulamento, quando as pregas arepiglóticas são bem curtinhas. E o tipo 3, quando tem a queda da epiglote. Então, primeiro, vamos ver um vídeo de uma nasofibrolarincoscopia normal. Então, a gente consegue ver epiglote, prega arepiglótica no comprimento normal. Nenhuma estrutura supraglótica caindo ali na região das pregas vocais. E agora, vamos passar por um vídeo onde a gente tem uma alteração ali na região próxima das aritenoides e cartilagens acessórias. Você vê que parece que está sobrando algum tecido ali, parece que está mais mole. Quando a criança inspira, tem algum colabamento dessas estruturas. Esse é um vídeo no centro cirúrgico, mas em ventilação espontânea. Então, a gente consegue ver também esse colabamento das estruturas supraglóticas. Você vê que a criança inspira, todo esse tecido vai em direção do átito laríngeo. Então, essa é a larinholácia tipo 1, na nossa classificação anatômica da doença. No tipo 2, a gente consegue ver mais um encurtamento das pregas ali epiglóticas. Você vê que esse encurtamento chega até a deixar a epiglote um pouquinho mais curvada. Por vezes, a gente classifica uma epiglote em homem, quando ela está bem curtinha a prega epiglótica. E o tipo 3 é esse que a gente vê, esse colabamento, essa queda da epiglótica para a região do átito laríngeo. Toda vez que a criança vai inspirar, aquela epiglótica cai ali na região do átito laríngeo. Então, só para relembrar a vocês, de todos esses tipos aqui. Então, tipo 1, tipo 2, que é o encurtamento. E o tipo 3, da queda da epiglótica. Então, ou é o tecido que está mole, ou é a prega que está encurtada, ou é a epiglótica que fica caindo por falta de algum tônus neuromuscular. E voltando para aquele artigo de revisão, como que a gente vai programar o tratamento do paciente com laríngeo malassa? Conforme eu falei ali no comecinho, está muito associado com a doença do refluxo gastroesofágico. Então, os pacientes com grau leve de laríngeo malassa, normalmente a gente orienta os familiares, explica aqui que é laríngeo malassa, porque o estridor, por vezes, causa muita ansiedade nos familiares, na mãe, no pai. Falar, mas o filho da vizinha tinha isso e precisou fazer uma tracostomia. Então, é importante a gente ter essa relação médico-paciente explicar direitinho do que se trata, que é uma afecção benigna, que na maioria das vezes vai melhorar sozinha. Então, se a criança está com um quadro leve de laríngeo malassa, muitas vezes a gente vai marcar um retorno nesse paciente em um, dois meses, e pede para os cuidadores, os pais, quem quer que acompanhe a criança, observar se está conseguindo ganhar peso, se apresenta muitos quadros de regurgitação, vômitos após a mamada, como que está o padrão respiratório e como que está o estridor, que normalmente pode ser que melhore, pode ser que fique igual ou que piore, mas é importante esse acompanhamento. Então, nos quadros leves, orientações aos pais, e algumas medidas dietéticas posturais, como por exemplo, evitar que a criança mame logo em seguida deixe deitado, elevar a cabeceira do berço, mas por vezes não é necessário entrar com a medicação anti-refluxo. Já nos casos moderados, já se preconiza, além dessas orientações, além dessas medidas dietéticas posturais, a introdução de medicações antiácidas. Seja inibidor de bomba, seja a nitidina. Já pensando nos casos de a ingomalácia mais grave, aí sim. Mesmo com o início desse tratamento medicamentoso, se o paciente não apresenta melhora do quadro clínico, aí a gente já pode começar a pensar no tratamento cirúrgico. Então aqui, mais um fluxograma para vocês, depois tem isso tudo direitinho nesse artigo de revisão. Tá legal. E como que a gente faz esse tratamento medicamentoso? Então, medicações anti-refluxo. Tem duas que a gente pode lançar a mão. Ou a ranitidina, que já vem no xarope, tá? Ela vem com uma cilindra dosadora, então é mais fácil, você já tem o peso da criança. Ou a gente pode usar o Omeprazol ou o Lozac Pumps. E aí lembrar que quando for oferecer para a criança, tem que dissolver essa cápsula, ou quando vem de comprimido, mas é de cápsula, na água e evitar macerar esse conteúdo. Tá legal? Pensando nos casos mais graves de laringomalácia, o tratamento já é cirúrgico. Então, aquele paciente que não tem melhora dos sintomas, piora o estridor, não consegue ganhar peso, dificuldade de ganho ponderstatural, apresenta cianose, retração importante de fúrcula intercostal, a gente vai pensar no tratamento cirúrgico. E qual o tratamento cirúrgico mais indicado nesses casos? É a supraglotoplastia. Tá legal? Então, a supraglotoplastia é o nome genérico que a gente dá para essa cirurgia. E a depender das alterações, lembrando naquela classificação da laringomalácia, a classificação anatômica, a gente vai abordar esse paciente. Então, vamos lá ver alguns vídeos para ver como que essa supraglotoplastia nem sempre é a mesma cirurgia. Se tiver excesso de mucosa, excesso de tecido, a gente remove o excesso de tecido. Se tiver a prega lipiglote encurtada, a gente vai lá e resseca essa prega. Se a epiglote for caída, ficar caindo para o átito laríngeo, a gente pode fazer uma sutura para tentar segurar esse epiglote. Então, vamos lá. Isso foi um caso que a gente teve ali de uma criança de 3 meses. Ela estava com dificuldade de ganho ponto estatural, já tinha sido introduzida a medicação de refluxo e mesmo assim ela não apresentou melhora, tanto é que ela estava com uma sonda nasointeral. Você consegue ver a sonda nasointeral pela fossa nasal, ali na região, e realmente tinha muita redundância de mucosa na região das aritenoides. Então, a gente partiu para fazer a cirurgia da supraglotoplastia para remover esse excesso de tecido ali na região. Então, além da remoção do excesso de tecido da região aritenoide, a gente fez a ressecção nas pregas aripiglóticas e a remoção. O instrumento que a gente pode usar podem ser os instrumentos frios, de corte, pode ser o laser de CO2, tanto faz desde que o cirurgião tenha experiência no manuseio desses equipamentos. Tá legal? Então, esse ficou o aspecto final da cirurgia. Muitas vezes, durante a cirurgia, você vê que sai muito pouco tecido, até parece que não faz grande diferença, mas faz diferença. Esse é o paciente no pós-operatório. Já estava sem a sonda nasointeral, já estava conseguindo se alimentar por boca. no décimo dia de pós-operatório. Aqui, vou mostrar para vocês a supragotoplastia com a ressecção da prega aripiglótica realizada com laser de CO2. Então, como comentei com vocês, você pode usar instrumento frio, pode usar laser de CO2, pode usar, tem gente que usa microdebridador, o instrumento não importa, desde que você saiba usar ele e saiba manejar suas complicações. Você vê que para o uso do laser de CO2 deixa-se uma gás úmida ali em volta do tubo para evitar qualquer queimadura de via aérea também, queimadura de outras regiões, da subglote ou traqueia, que deixa ali a gás úmida e vai fazendo a ressecção da prega aripiglótica, também com laser de CO2 dos dois lados. A vantagem das técnicas com laser ou cobration é que você tem um menor índice de sangramento. E, quando tem alguma alteração de epiglote naqueles casos de laringumalácea tipo 3, o que a gente acaba fazendo é escarificar aquela região base de língua, face lingual da epiglote, pode fazer isso com um bisturi, pode fazer isso com um instrumento frio ou bisturi elétrico e preconiza-se fazer essa sutura para você tentar prender a epiglote evitando essa queda dela. Então, esse é o vídeo da cirurgia, então se faz uma desmuculização, você tira a mucosa, você pode fazer essa retirada seja com laser, seja com bisturi elétrico, seja com bisturi frio, para você criar uma área cruenta de contato. Além disso, você vai fazer as suturas. Essas suturas não são tão tranquilas de fazer, mas dá para fazer se você conseguir uma boa exposição. Tá legal? então você vai fazer essa sutura da epiglote ali na região da base da língua e aquela região que você escarificou, a área vai ficar cruenta e vai facilitar uma cicatrização dessa região. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo só para mostrar as principais partes e o passo a passo. deixa eu voltar aqui só colocar o finalzinho aqui para vocês para ver como que fica após a sutura naquela região. Então, ele fica assim suturado e com aquela face lingual da epiglote base da língua escarificada. Então, quais os cuidados pós-operatórios após o tratamento cirúrgico da laringumalácia? Laringumalácia é isolada, sem outras comorbidades. Alguns serviços preconizam a estubação em centro cirúrgico e uma observação de seis horas até o paciente descer para o quarto. No nosso serviço, a gente acaba preconizando manter o paciente entubado por 48 horas e depois realizar essa estubação na própria UTI. Isso varia de serviço para serviço, varia de experiência de cada local. não ter o que é o certo ou errado. Mas, em pacientes com algumas outras comorbidades, aí a gente preconiza realmente manter esse paciente entubado por 24, 48 horas com corticoterapia endovenosa e a estubação em centro cirúrgico, em UTI. Tá legal? Além disso, medicação antirrefluxo e o tratamento com antibiótico ele é um pouco controverso. Muitas vezes a maioria do serviço preconiza apenas a antibiótico terapia intraoperatória. e aí o o o